Antes de começar o vídeo, galera, lembrando que tá rolando promoção lá na MypeCard. A cada 50 reais em compra, você ganha um cupom pra concorrer até mil reais em créditos lá dentro do site pra você comprar o que quiser. E se você usar o cupom Zuba, além de ajudar muito o canal, você dobra suas chances de ganhar. Então acesse o link aí na descrição pra ler todo o regulamento e agora sim, bora pro vídeo. Chegamos aos spoilers finais de Amazing Defenders, com uma nova carta para cada tema e reprints muito interessantes. Nesse vídeo, vamos ver tudo isso. Então já deixa aí seu gostei pra ajudar o canal. Se ainda não é inscrito, inscreva-se e ativa o sininho pra não perder nenhum lançamento. Me segue nas redes sociais ZubaTCG pra acompanhar todas as novidades e bora pros spoilers. Vamos começar com o último monstro do deck de Rescue Ace. Que é o deck dos bombeiros. Seu último card é o Rescue Ace Intruder. Um guerreiro de fogo de nível 4 com 1800 de ataque e defesa que tem esse efeito. Se esse card for invocado por invocação normal e especial, você pode adicionar uma armadilha Rescue Ace do seu deck à sua mão. Quando o seu oponente ativar um efeito de monstro no campo é feito rápido. Você pode oferecer esse card como tributo da sua mão ao campo e depois escolher o monstro Rescue Ace no seu cemitério. Exceto o Rescue Ace Intruder. Invoque-o por invocação especial. Você só pode usar cada efeito de Rescue Ace Intruder uma vez por turno. O deck de Rescue Ace é essencialmente de controle. Onde todas as armadilhas normais tem efeitos básicos que são aprimorados enquanto você controla o Rescue Ace Hydrant. E o Intruder pode tanto buscar uma armadilha importante que você mais precisa naquele momento, como pode recuperar o hydrante caso ele tenha saído do campo. Além disso, ele é um guerreiro de fogo de nível 4. Então alguns reprints ajudam você chegar nesse cara mais rápido e também em outros monstros guerreiros do tema. Como a Reforço do Exército, a Inferna Armas Nobres Durendal e o Infernobre Cavaleiro Renaud. O deck também conta com vários monstros máquinas. Então a Bugiganga Naganaki, o Sinalizador do Nascer do Sol, também é muito bom para o deck. Já o Puriri é um deck focado em fazer Exide usando apenas um monstros e suas magias que dão vários benefícios para esse monstro e ajudam na consistência do deck ou para lidar com algo do oponente. E seu último monstro Exide revelado foi o Ex-Puriri Noir. Um monstro fada de trevas de rank 7 com 1100 de ataque e 2800 de defesa que diz Dois monstros de nível 7. Você também pode invocar esse card por Invocação Exide usando o monstro classe 2 que você controla com 5 ou mais matérias. Transfira suas matérias para esse card. Esse card com 5 ou mais matérias não é afetado pelos efeitos ativados do seu oponente. E você pode desassociar duas matérias desse card. Depois de escolher um card que seu oponente controla, coloque um no fundo do deck. Este é um efeito rápido se você tiver um card Puriri de nível 1 como matéria. Diferente do Ex-Puriri Happnings que serve para finalizar a partida, o Noir serve como auxílio para quebrar campos e controlar o jogo, se tornando uma remoção diferenciada colocando no fundo do deck. E ele é muito difícil de lidar para o seu oponente. Os dois Exide do deck são bem interessantes e as magias que serão usadas como matéria darão mais efeitos para ele. É um deck com bastante potencial. E para ajudar na sua estratégia vai ser reprintado a 1 por 1. Lembrando que o Puriri também é de nível 1. A importação Exide que é um card muito interessante para decks desse tipo e a rivalidade tribal Exide. E agora o Mikanku, que é um deck de ritual, mas principalmente deck de equipamentos, tenta renovar essa mecânica. E o último card revelado do tema é a Arabesque of the Mikanku, uma magia de equipamento que diz O monstro equipado não pode ser destruído por efeitos de card. Durante a sua fase principal, você pode invocar por invocação especial o monstro Mikanku da sua mão ou deck com um nome original diferente do monstro equipado. Se isso acontecer, equipe-o com esse card. E depois, devolva para a mão o monstro que esse card estava equipado. Você só pode usar este efeito de Arabesque of the Mikanku uma vez por turno. Essa carta funciona como uma rota e como uma interação ao mesmo tempo, já que nada impede de você equipar no monstro do oponente indo em segundo. Então você vai invocar o seu Mikanku, equipar essa magia nele e ainda vai devolver o monstro do oponente para a mão dele. É uma carta muito interessante e que facilita a chegada nas outras cartas do deck que também vão ajudar muito com você indo segundo. Afinal, é um deck de batalha que se foca em causar todo o dano que você tomaria no seu oponente. E para ajudar na estratégia de equipamento, serão reprintados alguns cards, como a espada de dois fios, que dá um ataque considerável e você não vai tomar o dano que ela te causaria, porque os seus Mikanku irão impedir isso. A Arsenal Oculto irá adicionar equipamentos que você precisa e as próprias Infernas Armas Nobres, já que a Hare de Mikanku é uma guerreira de fogo. Esses foram os spoilers de Amazing Defenders. Mas antes de encerrar o vídeo, vamos falar da promo da V-Jump que já foi anunciada e ainda não apareceu aqui no canal. A Diabólica Dragon Fend Commander, um demônio de trevas de nível 8 com 2 e 300 de ataque e 0 de defesa. E seu efeito diz, Se um ou mais monstros demônios que não seja Diabólica Dragon Fend Commander foram enviados para o cemitério por um efeito de card, você pode invocar esse card por invocação especial do seu cemitério. Se estava lá, quando o monstro foi enviado, ou da mão, mesmo se não estava. Mas bana-o quando ele deixar o campo. E se esse card for enviado para o cemitério por um efeito de card, você pode escolher o monstro demônio no seu cemitério. Exceto o Diabólica Dragon Fend Commander. Adicione-o à sua mão. Você só pode usar um efeito de Diabólica Dragon Fend Commander por turno, e apenas uma vez por turno. Essa carta parece uma combinação da Malícia, a Dama da Lamentação e Diabolos, o Rei do Abismo. E é uma excelente card para decks de demônio no geral. Se ela foi enviada para o cemitério por um efeito, ela adiciona um demônio do cemitério para sua mão. Além que ela pode ser invocada do cemitério, quando um demônio é enviado por efeito para lá, sendo um corpo grande na sua mesa e que vai te ajudar a fazer outras invocações. E agora sim, encerramos os spoilers do dia. E aí, qual deck de Amazing Defenders você mais gostou? Qual você acha que tem mais potencial competitivo? Comente aí embaixo, eu quero saber a sua opinião. Se você gostou desse vídeo, deixe aí seu gostei e compartilhe com seus amigos e grupos para ajudar o canal. Se você quiser e puder, considere virar membro e nos ajude a trazer cada vez mais conteúdo como esse. Muito obrigado por ter assistido até aqui, e divirta-se nos duelos. Tchau, 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 tchau.